Fala galera! Hoje eu quero fazer um vídeo meio diferente, vocês estão vendo aqui pelo cenário e tudo mais, mas é só pra fazer uma coisa bem mais relaxada mesmo. O tema de hoje eu vou falar sobre festa em família. Nós vamos analisar aqui como é que funciona os negócios tudo que acontecem em família. Principalmente por causa desse final de ano, virado do ano e tudo mais, é Natal, agora que começam as festas, começam aquela correria toda, você fala assim, ah, eu quero dar um presente pro meu primo, eu quero dar um presente pra minha mãe, quero dar um presente pro meu filho, meu filho mais velho, gente, o orgulho da família, gente, olha esse menino, olha minha filha, gente, que menino bonito, eu tenho que dar um presente à altura dessa menina. Uou! Mas é sempre essa correria toda no final de ano e tudo mais, aí quando chega Natal, a ceia do Natal, eles colocam passas em tudo, eu sei que muita gente não gosta de passas, mas eu gosto de passas, então eu não ligo pra isso, mas em compensação, não sei pra quem fala assim, ah, eu não tomo refrigerante, mas particularmente, gente, eu amo Coca-Cola, então Natal pra mim é época que eu faço muita festa, porque tem muita Coca-Cola. Mas hoje eu quero falar aqui os tipos de pessoas que tem numa festa em família. Primeiro tipo de pessoa são os seus pais, os seus pais quando eles chegam ali na festa e tudo mais, eles começam a conversar com todo mundo e contam a sua história do ano, contam como é que você foi na escola, como é que foi os seus estudos, o que você tá fazendo, se você tá trabalhando, o que de novo você conseguiu, e conta tudo pra todo mundo, e conta pro seu tio, conta pra sua avó, conta pros amigos da família que estão ali também, e conta pra todo mundo. E tipo, o doido dos pais numa festa em família é porque eles somem. Não sei se é aquela questão, tipo assim, eu quero ficar longe da vista dos meus pais, ou os meus pais que não querem me ver porque tipo, vai fazer alguma coisa além de ficar no celular. Você vai lá, vai comer, vai curtir, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa, eu tô te deixando livre, vai, vai embora. Aí o segundo tipo de pessoa que tem numa festa em família são os seus tios. Aí eu dividi em mais ou menos umas três categorias dos tipos de tio que tem ali na festa. A primeira categoria de tio na festa de família, são os tios que escutam as histórias que seus pais contaram sobre você. Então eles ficam te elogiando, eles ficam te fazendo um monte de perguntas. Às vezes você passou num concurso, você passou num curso lá, só que você não sabe como é que você passou, você tipo assim, você sabe que você passou, o resto tudo, você não sabe como é que é o negócio. Aí seu tio chega perguntando, fala assim, não, sobre o que é o curso, o que tem que pagar, o que vai acontecer depois, quais são as matérias que você vai aprender lá, qual é o seu tipo de material que você vai usar, qual é o uniforme que você vai usar, se alguém vai te contratar, se o professor é gente boa, qual é a URG do seu professor. E vai perguntando, vai perguntando. Mas tipo, seu tio, ele fica ali, chega no seu e fica super feliz, ele fica super orgulhoso. Quando ele vai embora da festa, quando ele vai embora pra casa, no trabalho dele, na casa dele, ele fala assim, nossa, eu tenho um sobrinho, um show de bola, que menino brilhante, que pessoa espetacular. Aí tem um outro tipo de tio na festa que são quem? São os que bebem, são eles os responsáveis pela briga tradicional de fim de ano na família. Esse provavelmente, na sua opinião, é o melhor tio que tem na festa, porque, tipo, é com ele que você dá todas as gargalhadas, ele não tá rasgando pra nada, não tá falando tudo que ele vê na cabeça. Por quê? Porque ele tá bêbado. Mas, como eu disse, é por causa desse tio que a festa fica com aquele marco, aquele marco histórico, assim, na família. Você sempre vai lembrar dessa festa por causa desse tio, por causa desse momento, por causa dessa briga que ele fez naquele momento. E, por último, tem os tios engraçadinhos, tem os palhaços. É diferente do que tá bebendo. Por quê? Porque é ele que chega pra você e pergunta como é que estão as namoradinhas? Eu não tenho namorado. É esse tipo de tio que chega na hora da ceia ali, na hora de comer, reúne todo mundo, ele solta a famosa piada. Vê, pá, vê ou pá, comer? É por isso que eu disse que eles são engraçadinhos. Por quê? Eles tentam ser engraçados, eles forçam a bar ali pra ser engraçado naquele momento, mas não conseguem, não dá. Mas eu quero deixar uma mensagem importante pra esses tios queridos da família que fazem essas piadinhas do pavê, que perguntam sobre as namoradinhas. Por favor, não faz isso que você fere o sentimento do seu sobrinho, você fere o sentimento das pessoas. Vai lá ver o depoimento lá do seu sobrinho no Facebook, naquele momento ali, triste e tudo mais. Você vai ver, ele não gosta. Ele não tem namoradinha. Ele namora o quê? Namora Coca-Cola, namora chocolate, paçoca, sorvete, Netflix, séries. Enfim, aí chegou os tios e tudo mais, só tem esses três tipos de tios. Tem aqueles assim que fica calado também, mas geralmente eles não vão, então eles não contam. Fora isso, tem os seus primos. Com as crianças, eu quero deixar essa mensagem aqui antes do Natal, antes das festas, pra deixar esse recado importante, esse aviso. Tome cuidado com as crianças. Não, não é porque você vai atropelar ela, porque você pode pisar nela. Não, ela pode te atropelar, porque as crianças numa festa de família, elas não param quietas, elas não param de correr, elas ficam passando pra lá e pra cá. Se você não tomar cuidado, ela te atropela e você cai. Esses primos parecem que, tipo assim, eles passam o ano inteiro recarregando a bateria deles, recarregando a pilha, pra que quando chegar ali, a pilha não acaba. Chega uma hora da manhã, tá lá, todo mundo abrindo os presentes, e eles ainda estão no mesmo pique da hora que eles chegaram. Na hora que o pai dela fala assim, vamos embora, não, meu Deus do céu, eu não quero ir embora, eu tô brincando aqui, Peppa Pig. Gente, é sério, para, Peppa Pig não é desenho pra criança, não. Ah, você é bonitinho. Não, é feio, eu não gosto. Então para. Vai, eu gostei da galinha pintadinha, então deixa a galinha pintadinha lá. Fora esses primos, tem os primos que são da sua idade. Esses são seus primos esquisitos, que tem uns assuntos muito escroto, muito tosco, mas você fica com eles ali na festa, por quê? Você também é esquisito, você também é estranho, você tem, tipo assim, as mentes se conectam ali, então você fica mais com ele por causa das risadas, você fica lá rindo. Esse outro tipo de primo, eu não tenho muito a falar, por quê? São seus primos mais velhos, eles chegam na festa, e não fazem diferença se eles estão lá ou não, porque eles ficam calados a festa inteira. E, na verdade, são quatro tipos de primo, tem um primo extra, que é quem? É aquele seu primo que sempre traz uma namorada nova. Ela é tão esquisita quanto ele. Ela é pior do que o seu primo mais velho que não fala nada, porque ela não fala nada, ela não come nada, ela custa cumprimentar uma pessoa, você tem que chegar lá, cumprimentar, dar um abraço. Vem cá, seja bem-vindo, qual é o seu nome? Quem entende? Ninguém entende. Tirando os parentes todos assim, tem os agregados, são quem? São os amigos da família, são os cunhados. É aquele povo que vai só pra fazer a farra, só pra fazer a festa, ter nome de festa. Além do seu tio que bebe, são elas que deixam aquela festa registrada na história. E pra terminar, qual a última pessoa que falta pra falar? Você. Exatamente, você. Você é a pessoa que fica rindo de tudo na festa, fica enfiando a cara na comida, fica bebendo refri adoidado. Você é a pessoa que no meio da noite começa a ter tédio, pega o celular e fica conversando com aquelas pessoas. Esse é o único momento do ano que você passa corrente. É a corrente de Natal, a corrente final de ano. Fala assim, o ano acabou e tudo mais. Te desejo um feliz ano novo, boas festas, um ano próspero. Você tira foto de todos os momentos, começa a gravar Snapchat com tudo quanto é coisa. Você junta ali com seus primos, pega todo mundo gordo de Papai Noel, coloca ali, faz pose, tira foto, posta no Facebook, posta no Instagram. Você é essa pessoa que tá lá curtindo o momento e isso é o mais importante. Você tá lá pra se divertir. Esse é você. Enfim, galera, esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, comenta também, compartilha com os amigos nas redes sociais. Me siga também nas redes sociais, os links estão na descrição aqui, como sempre. Vocês sabem, vocês são lindos, vocês estão sempre me seguindo, amo vocês. Então, deixe de se inscrever no canal também. É muito importante, me ajuda bastante. Curta também a página do canal no Facebook. Eu sempre me embolo pra falar essa frase, mas é isso. Curta a página do canal no Facebook. O link também tá na descrição. E também, por último, eu quero desejar a todos vocês boas festas, um bom final de ano, muita comida no Natal. Pra quem não gosta de uva passa, eu desejo que não tenha uva passa na comida lá, na farofa, na maionese, em tudo, qualquer coisa lá que o povo coloca a uva passa. Eu só sei que eu vou comendo. E é isso, galera. Boas festas pra todo mundo. Até semana que vem. Abraço. Fui.